Na cidade de Águas Formosas, um homem baleado dentro de um bar morreu depois de ficar cinco dias internado. Já em Divisópolis, um rapaz de 22 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por golpes de canivete. Fantônio Pesso tá chegando pra falar desses crimes, né Fantônio? Boa tarde pra você, informação, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Vamos começar por Águas Formosas, Nicomédias, onde um cidadão que foi baleado dentro de um bar, ele foi socorrido até o hospital, mas infelizmente não reagiu ao tratamento e acabou por morrer no hospital em Águas Formosas. O detalhe é que esse cidadão é uma pessoa que passou recentemente pelo sistema prisional, em liberdade, ele veio para Águas Formosas, estava algumas semanas na cidade, e estava em um bar quando foi surpreendido por duas pessoas em uma motocicleta. Aí o script é aquilo que a gente já conhece, né? Cidadãos chegam em motocicleta, efetuam disparos de arma de fogo, não se preocupam nem com quem está no ambiente. A vítima conseguiu ser socorrida, mas infelizmente não reagiu ao tratamento e até agora a polícia, Nicomédias, quer saber quem são os atiradores e nesse caso há uma dificuldade porque eles chegaram até o estabelecimento com uma placa com indícios de adulteração, essa placa estava rompida, algumas letras não estavam muito claras e a polícia agora vai contar evidentemente com o disco denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia, seja pelo 81-190-197, ajude a polícia, principalmente a polícia de Águas Formosas, a identificar quem e por que tiraram a vida desse cidadão, identificado como Fábio Noronha, Nicomédias. Obrigado, Fantano, por sua informação.